Boa noite, salve, salve. Estamos no ar de novo. Mais um live, mais ao vivo. Hoje trouxe um grande médico. Ele é um cara, é um mito. Ele é um fenômeno da internet, o número 1 do internet médico, youtuber médicos. E o cara é um fenômeno, como se fosse o Ronaldo da medicina. O cara é um mito, o cara é forte, o cara é carismático, o cara é sedutor, o cara tem barriga tringada, também usa gel fixador, mas você não tem barriga tringada, gente. O cara é todo taiensebra. Essas suas palavras, por favor. Doutor Peter, que honra estar aqui no seu canal. Parabéns, fiquei muito honrado com o seu convite. Já gostava muito do seu trabalho, já admirava seu trabalho demais. E agora, com esse convite, eu comecei a conhecer um pouco mais e eu fiquei encantado mais ainda. Porque, além de ver seus vídeos práticos, seus vídeos simples e, ao mesmo tempo, profundos, eu percebi uma coisa que eu admiro muito em todas as pessoas, que é as pessoas te têm como o meu médico. Então, elas se referem a você como o meu médico. Elas te amam e, assim, você ama as pessoas. Isso é muito legal. Isso é mais importante do que qualquer tipo de currículo, qualquer faculdade. Então, é amar pessoas. Isso eu vejo que você faz muito bem. Eu estou muito honrado. E agradeço a Deus me colocar aqui na sua frente, ter essa oportunidade de lhe conhecer um pouco mais de perto. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, oportunidade. Imagina, ontem, com a Zangão, eu fiquei sem sono. Ficou cinco horas da manhã, não dormindo ainda. Hoje nem vou dormir mais. De alegria, encontro vocês. Quando começou, quando você começou, eu posso falar para você? Claro. Quando tinha uns 100 mil, 200 mil, você já tinha 2 milhões. Sabe aquele cara que admirou muito o seu trabalho, o seu sucesso? E também como profissional, e também como pessoa, muito simpática, se intensificou muito. Você é um cara... Sabe quando você andava... Você já foi no Santos pela Anchieta? Quando a gente ia para o Jardim? Parece que você está descendo na nuvem. Você desce a serra, aquela rua zing-zaga, aquelas estradas, né? No meio da nuvem, a gente não enxerga. Você é aquele carro da frente. Eu estou seguindo sempre a tendência. Hoje você está quase 5 milhões. É, graças a Deus. E isso é bom, porque a gente... É bom saber que existe um exército de médicos fazendo coisas parecidas e cada um fazendo do seu jeito, porque a gente vai pegando o modelo de um e diz, ó, esse cara está fazendo isso desse jeito. Vou modelar um pouco isso aqui. Aí o outro faz lá. Doutor Ronal faz de um jeito. Você faz de um jeito. E a gente vai vendo o que é que cada um faz e vai aprendendo uns com os outros. Todos nós somos professores uns dos outros, né? Isso é uma bênção. Ter essa coisa tão rica no Brasil. Eu acredito que nenhum país tem o que a gente tem aqui no Brasil, né? Essa quantidade de médicos. Não é muito, não. Mas falando sobre saúde no YouTube. Será que tem por aí por fora? No Estado do Rio tem pouco. Muito pouco. São poucas pessoas que seguem. O Brasil é um fenômeno. Tanto eu vi que na China também não tem muito. Então, o Brasil é uma exceção que o Brasil tem aquele calor, né? Eu aprendi esse amor quando eu morava em Recife. A pessoa é muito carinhosa. Esse envolvimento com as pessoas. Então, eu aprendi a amar e retribuir esse carinho para as pessoas. Então, eu olhava o seu canal. Você é muito profundo. Então, eu evito fazer os mesmos temas para não... Porque você é muito completo e não tem o que falar mais. Aí, eu estou dando mais truques de dores, de outras coisas que eu sei na medicina chinesa. Então... É assim que... Para ajudar, né? Eu queria que se completasse uma informação. Podia fazer o youtuber do bem, né? Se todo mundo está fazendo o bem, ele se converge. Então, isso é muito legal. E estava pensando... Taian podia ser o chinês. O cara... O nome Taian é... Em chinês, é uma grande palavra. Ah, é. Eu não sabia. Você podia ficar na China, se chama Taian. Você levanta a voz. Está tudo certo. Eu quero conhecer. Eu não conheço a China. Quero conhecer demais. Mas espera tudo isso aí passar para conhecer aquela... Não conheço a Ásia. Não conheço. Quero ir lá um dia. Ah, certeza. Vamos visitar. Então, vamos lá. Eu vou perguntar... Pessoal, quem não está inscrito... Eu sei que você tem muitos temas. Quase 5 milhões. Eu sei que todo mundo está assistindo. A metade que não escreve. Então, você pode ter 10 milhões de público. Eu tenho 1,5 milhão de inscritos. Ele tem 3 milhões. Então, quem não escreve, se inscreve. Duvido que você saiba se inscrever. Tem a Dona Terezinha, tem a Dona Selma... Não sabe se inscrever. Porque você tem que fazer o Google, né? Tem que criar um conto do Google. Então, pede ao seu neto. Pede ao seu neto. Se inscreve. Eu coloquei na descrição do site do Taien Siebra. E tem o Taienflix, né? Quem está embaixo. Então, se inscreve. Se torna um membro. E quem não está inscrito no meu canal, se inscreve. Esse canal é um canal de saúde. Que você não gasta 1 centavo. Você pode ter saúde perfeita. E assim, nós dois fazemos um mundo melhor. Você está bem na frente. Eu estou correndo para trás. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Que honra, viu? Que honra. Vamos lá. Vamos perguntar. Como é que vamos fazer na quarentena? Será que vai passar? Como depois da quarentena, como é que vai ficar? Olha só, essa quarentena vai deixar muitas marcas, né? Marcas dolorosas, marcas duras, difíceis de superar para algumas pessoas. Mas ela vai deixar também, doutor Peter, vai deixar muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados para quem souber, para quem estiver atento a aprender. Atualmente, o que a gente vê nessa quarentena são pessoas ansiosas. O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sofrer? Porque um dos maiores pensamentos das pessoas agora... Eu converso muito com muita gente na internet... E se eu ficar sem conseguir respirar? É o medo das pessoas de passar sufoco respiratório e com razão, né? Pessoas preocupadas, angustiadas, com opressão. Pessoas que pararam projetos. Eu conheço pessoas que estavam prestes a lançar algum produto, a criar, construir uma casa, abrir uma nova empresa, muita gente parou tudo. Empresas estão quebrando, não só empresas, mas pequenos comerciantes. Eu soube hoje que o cara que vende pastel na frente da escola dos meus filhos está precisando de ajuda financeira. E indo para um contexto mais de saúde, a maior parte das pessoas... Quando eu falo é a maior parte, até a dor mesmo, porque quem realmente se dedica muito à saúde não está passando muito por isso. Mas a maior está perdendo massa muscular. Então está ficando mais magrinho. Outros, que a grande maioria está engordando, engordando com muita facilidade. Quando eu falo de engordar, a gente imagina um corpo inflamado, retenção de líquido, as calças não entram mais. E o pior é que a pessoa só está vestindo roupa de casa, como essa que eu estou aqui agora. Aí não nota que quando voltar, que colocar a roupa justa vai ter uma surpresa. E assim, existem pessoas agora que estão nesse momento adquirindo pressão alta, pressão aumentando e nem estão monitorando. Com o risco de passarem por AVC durante a quarentena. Porque olha só, não é fácil. A gente agora está num momento que a Covid está entrando nas nossas casas. Por exemplo, hoje o meu filho, eu soube que ele nesse momento agora está em observação com o provável Covid-19. Então as pessoas muitas vezes não sabem lidar com isso. Pois é, e as pessoas não sabem lidar com isso e criam uma tempestade dentro da cabeça, às vezes pior do que a realidade. Então agora que o bicho vai começar a pegar, nós temos que estar emocionalmente preparados para isso. Então, e uma pessoa que já tem uma pressão alta nesse momento agora, se ela não tomar cuidados, ela pode ter um AVC. Pessoas estão se tornando diabéticas nessa quarentena. Pessoas estão infartando e o problema é que o serviço público está em colapso. Então nós precisamos ter cada vez mais cuidado nessa quarentena. Nossas células de quem não está se cuidando estão inflamadas. Gordura no fígado está aumentando. Existem pessoas agora nesse momento que estão desenvolvendo o seu câncer. Doenças que matam muito mais do que coronavírus. Câncer, infarto, diabetes, AVC, depressão. Depois, nós vamos ver, acredito que na China já está se vendo isso. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de ansiedade generalizada. Que inclusive é um grande problema porque as pessoas agora, muitos ansiosos graves, não sabem se estão com dispneia pela Covid-19. Ou pela ansiedade. Qual é a notícia ruim? Dispiné e oxímetro. E a pessoa vai ficando doida durante esse período. Nós estamos com uma legião de viciados em carboidratos. Cada vez mais difícil de parar. E pessoas que nunca mais, se não se cuidarem, nunca mais vão voltar a emagrecer. E nem voltar a fazer exercício mais, como fazia antes. Então, o que a gente fala sempre é, você precisa manter uma rotina nessa quarentena. Não é porque está de quarentena que tem que estar de férias, acordando na hora que quer, assistindo live de cantor famoso, todo dia tomando cerveja. Não. Tem que separar horário para estudar todo dia. Você é dona de casa? Tem que estudar. O canal do Dr. Peter está cheio de vídeo bom. O meu também. O Dr. Ronal, o Dr. Juliano. Vou assistir os vídeos e estudar. Existem e-books, existem cursos gratuitos. Então, vamos fazer nossos alimentos em casa. Já que está sem empregada doméstica, faz seu alimento. Foca nos alimentos saudáveis. Vamos meditar. Que aqui a gente do Ocidente, Dr. Peter, você deve prestar atenção. As pessoas não têm um hábito. Quando falam de meditação, é besteira, é besteira. Então, exercício físico, ninguém gosta de fazer. Mas é obrigado, tem que fazer. Então, eu agora mesmo saí do exercício físico lá fora. Tem que manter os suplementos. A vida continua. Mantenha os suplementos. Abuse de chás. Chá verde. Chá de himbisco. Chá de camomila, principalmente. Chá de gengibre. Chá de alho. Alimentos saudáveis como cúrcuma. Pegasol. Suplementos como vitamina D. Vitamina C. E é claro que a gente não pode esquecer dos cuidados de proteção sempre. Proteção, com álcool em gel. Lavar as mãos, não botar a mão. Que todo mundo já sabe. Mas não pode esquecer tudo isso. É isso mesmo. Pessoal, se você está escutando em casa, acaba chegando. Se inscreve no canal. Está em Siebra. Se inscreve no meu canal. E hoje é um grande fenômeno. Grande alegria. Que a gente traz essa fera para o nosso canal. Então, não se perca. Chama a sua amiga, a sua dívida, a sua mãe. E que estou resumindo. Ele falou que para melhorar a quarentena. Primeiro a ansiedade. A saúde mental. Quando você não está bem. Tudo cai. A resistência cai. Sabe de bem. O segundo, manter a rotina. Você tem que continuar. Você está no home office. Você tem uma sala só para trabalhar. Se viste. Fala a sua mente. Estou trabalhando com coisas sérias. Não vai de coega. Não vai de qualquer jeito. Mantenha a rotina. Horário de exercício. Horário de estudar. Não é? Mantenha o ritmo. Que você está na quarentena. Você não está em férias. Você está trabalhando. A vida é normal. Talvez isso seja uma vida normal para a frente. Então, tem que reinventar. E continuar cuidando da dieta. Assistindo os vídeos. Cuidando da dieta. Cuidando da sua saúde. Porque você já tem hipertensão. Tem diabetes. Tem que zelar açúcar. Aquilo é veneno. Inflama. Inflama endotélio. Você vai ter problemas de infarto. Tem problemas de variz. Mas o doutor Thayen, antes de ser nutrólogo, biomolecular é vascular, cirurgia. Tem que ter visto muita gente comer açúcar, aumenta a variz. Então, você está em casa e continua fazendo o exercício. Eu vou fazer um desafio. Você pergunta para ele. Como que emagrece? Como que não engorda? Que já engordou. Como que a gente vai emagrecer na quarentena? Tem aquele vídeo, eu vi o seu vídeo. A água com limão. Os caras só tem um vídeo. Só tem 6 milhões de visualizações. Eu falo assim, gente. Um vídeozinho tem. Imagina quantas pessoas que já viram nesse vídeo. Então, eu gostaria que você explicasse como que a gente... Você pode falar de água com limão. Pode ser dieta de ovo. Como que a gente vai emagrecer a providão? Pelo menos não importar dentro dessa quarentena. Em vez de não pegar a Covid, depois desenvolver outras doenças. E aí, fica muito pior. Isso. A água com limão foi interessante esse vídeo. Ainda hoje eu olho para esse vídeo e digo... O que foi que o pessoal viu nesse vídeo? Eu fiz um vídeo com iluminação péssima. No final dia de trabalho. Mas depois eu fui perceber. O vídeo é muito simples e é muito verdadeiro. Porque eu falei de uma experiência pessoal minha. Não foi nenhuma análise de pesquisas científicas. E da Universidade de Harvard. Não foi nada disso. Eu estive nos Estados Unidos. Num curso do coach, do guru, Tony Robbins. E eu passei 4 dias num curso chamado UPW. Com o Tony Robbins. E lá o Tony Robbins falou muito do limão. Do poder alcalino do limão. Do poder detox do limão. E ali ele fez aquele momento. Ele falou que aprendeu com uma tribo de índios. Que ele viu não sei onde. E aí, as pessoas ficaram um pouco descrentes. Mas ele comunica muita energia. E ele disse o seguinte. Faça o teste. Use 10 dias água com limão. E você depois decide se quer continuar ou não. Eu fui estudar água com limão. Vi realmente as propriedades. Vários benefícios. Eu disse, eu vou fazer isso na minha vida. Eu comecei a usar água com limão. Durante 10 dias. E realmente percebi maravilhas incríveis. E hoje, depois de 10 anos usando água com limão. Passando para os meus pacientes. E assim, os nossos alunos dos nossos cursos de emagrecimento. E várias pessoas. A gente tem percebido realmente quais os principais benefícios. Na prática. Que eu tenho falado é. O limão faz você adoecer menos. Ele melhora seu sistema imunológico. E a teoria sustenta isso. Porque o limão é rico em vitamina C. E várias outras substâncias. O limão é uma excelente fonte de potássio. Então ajuda a desinchar o corpo. Então você que está assistindo aqui agora. Você que é mulher. Se sente mais inchado. O limão pode te ajudar. Melhora a digestão. E eu tenho percebido muito daquelas pessoas que se sentem empachadas. Ah, eu fico empachado quando eu como. O que essas pessoas fazem? Elas usam o omeprazol. O que muitas vezes piora mais ainda. Porque ela corta o ácido. Então o limão. Uma coisa que eu usei muito em mim. Usei nos meus pacientes. É, depois de você comer proteína. Se sentir cheio. Toma um pouquinho de limão num copo. Dois dedinhos de limão. Como se fosse uma dose de cachaça. De preferência com água. Para não ficar no queimado. Tirar o esmalte do seu dente. Com o caudinho. Então faz isso depois da refeição. E as pessoas realmente se sentem bem mais leves. O limão ajuda no processo de detox. Refresca o hálito. Melhora a pele. Você vê a pele de uma pessoa que usa água com limão. Sempre é mais brilhosa. Mais bonita. Ajuda no processo de emagrecimento. Ajuda a dar saciedade. Diminui a inflamação crônica. Então a pessoa inflamada. Você conhece pelo rosto. É aquele rosto vermelho. Brilhoso. Oleoso. Com um pouco de acne. Oleosidade. E ainda ajuda o limão a você cortar o excesso de cafeína. Porque o cara que usa água com limão. Ele se sente mais disposto. Mais energético durante o dia. E ele não precisa de garrafas e garrafas de café. Então o que eu percebi no meu dia a dia. Com meus seguidores. Meus pacientes. Principalmente além desses benefícios. O que mais eu vejo. Melhorar a digestão. Melhorar a questão da azia. Melhorar disposição física. Diminuir barriga. Dar uma secada. Diminuir o líquido retido. Daí como é que você orienta o uso. Primeiro se você tem algum problema no estômago. Alguma gastrite erosiva. Com sangramento. É melhor conversar com o médico antes. Vem a endoscopia. Mas de rotina. Uma garrafa de um litro. Para um limão. E você toma. Vai tomando o dia inteiro. Toma em jejum. Toma o dia inteiro. E depois você não consegue mais nem usar a água sem limão. É impressionante. Só o cheiro do limão. Já é um efeito terapeuta. Então a água com limão. Eu acho que é um grande aliado. Nessa quarentena. Para melhorar a imunidade. Para melhorar o excesso de peso. E para desinflamar o corpo. Fazer um detox. Muito bom. Muito bom. Eu já tomei limão também. Começo a tomar limão. Achei muito legal. E depois descobri. Que tem uma. Limão tem outro efeito. Ácido cítrico. Ele corta a produção de acídico com enzima. Aqui ele faz um lipogênese. Como se fosse uma pessoa que esta presa na caverna. Tudo que você come é gordura. Então quando começa o limão. Bloqueia. Quebra essa enzima. Então seca a barriga. Por isso que emagrece. Não é verdade? A gente fica fico também. Diminui aquela oleosidade. Muito legal. E como que a gente vê. Que eu estou incentivando a tomar água alcalina. Você também toma água alcalina. E o limão é um ácido que faz o estômago para cozinhar. O estômago é uma cozinha do corpo. Então o limão aumenta essa acidez. Ajuda a quebrar essas proteínas. As gorduras. E como que é o efeito dele se tornar alcalino no seu sangue? Pois é. O limão é interessante. Porque o limão é tão rico em minerais. Tão rico em minerais. E substâncias que ajudam em todos os processos do corpo. Quando ele é quebrado. Ele é ácido quebrado ali no estômago. O que ele entra no nosso corpo. Ele tem uma função alcalina. Só que a questão. Que isso é uma polêmica muito grande. Que eu já vi vários médicos questionando. É o seguinte. As pessoas falam que isso é uma grande mentira. Isso é mentira porque o nosso corpo já tem um sistema tampão. Que ele mesmo se autorregula. É verdade. Nosso corpo tem um sistema tampão. Que quando a gente está muito ácido. Ele mesmo se autorregula. Só que para ele se autorregular. Ele gasta energia. Então quando a gente dá essa ajuda com água com limão. Que é ácido fora. E dentro quando absorve. Se transforma em uma substância alcalinizante. A gente deixa de gastar um pouco mais de energia. Com o sistema tampão. E aí você começa a poupar energia para outras coisas. Como por exemplo agora. Para se defender de imunidade. É como vários outros sistemas do corpo. Quando você está. Vou dar outro exemplo. Quando você por exemplo não come tarde da noite. Tem gente que come até 10 horas da noite. Come um prato de pizza. Essa pessoa vai passar a noite inteira fazendo a digestão. E gastando energia com a digestão. Ao invés de gastar energia. Reparando células defeituosas. Fazendo detox. Cuidando de limpar a casa para ter imunidade melhor. Mas o limão ele ajuda nesse processo. De não deixar o sistema tampão. Se esforçar tanto. Exato. Então ele é alcalinizante. Quando tanto não faz conflito. Você toma água com limão. Toma água com alcolina. Faz o organismo ficar mais alcalino. Porque é um sistema. Tudo que você entra na alcolina. Se você entra na acidez ele fica mais jasto. Ele vai trabalhar mais. Então, o que você entrou dentro. O que modifica. É aquele que vale. Eu vi que tem muitas pesquisas sobre isso. De benefício de água alcolina. E benefício de limão também. Agora, eu como muito ovo. Eu sou criado pelo ovo. A minha mãe falou que quando eu nasci. Ela não tinha leite. Então, para eu não morrer. Ela fazia a gema do ovo. Eu nasci em uma grande trajeta da China. De pobreza. Morreram milhões de pessoas. Naquela época. Era 3 anos de cega seguidas. Não tinha produção. E a minha sorte. Minha mãe. A metade da pessoa que nasceu na minha idade. 62. 1962. Morreram. A criança não sobreviveu um ano. Então, sou um sobrevivente. Minha mãe fazia uma gema de ovo com água de arroz. Eu comia. Então, desde que eu cresci. Eu posso comer ovo. 10 ovos por dia. Nunca enjoei de ovo. Hoje é o treijão. É o alimento mais completo. Quando o pintinho, 21 dias. Você já tem um dia dentro da casinha. Ele mesmo quebra. E sai andando. Tem pena. Tem pico. Tem pé. Completinho. E ciscando, xingando. Tipo, andando e xingando. Ainda fala assim. Ah, mas não tem aquela 300 miligramas de colesterol. Não tem nenhum pintinho. Fala assim. Mamãe. Sobrou o colesterol que eu não quero. Ó, dá para devolver. Porque aquilo é completo. É um elemento mais completo. Tudo que a gente precisa tem no ovo. Só falta a vitamina C. Então, eu quero que você fale aqui para meus públicos. Como que é a dieta de ovo? É, o ovo. Além de tudo isso, o ovo tem uma grande vantagem que é barato. Então, num país que está passando o que sempre... Na verdade, nós sempre passamos por crise. E aqui a gente precisa de alguma coisa barata. Que a população não tem dinheiro para comprar macadâmia. Castanhas da Nova Zelândia. Que é esse negócio que o pessoal inventa que é muito chique. Não tem dinheiro para isso. Então, o ovo aqui é o alimento universal do estudante liso. Estudante que está sem dinheiro tem que comer ovo. A gente chama aqui no Nordeste de bife do oião. Não sei se você conhece esse termo. É um bife que tem um olho, que é o ovo. É a salvação do ser humano aqui no Brasil. Não sabia essa história. É, bife do oião. Então, assim, as pessoas sempre me perguntavam. Daiane, para emagrecer é muito caro. Para emagrecer... Não, não, não. Então, a gente foi desenvolvendo uma dieta. Na verdade, nós não costumamos passar dieta. Mas, para aquela pessoa que quer dar uma emagrecida em duas semanas. Ou seja, você quer emagrecer para ganhar um estímulo para começar e manter. A gente criou a tal da dieta do ovo. Que é muito simples. É muito simples. Então, você vai fazer durante duas semanas. Aí eu vou explicar por que é a dieta do ovo. Na verdade, durante duas semanas, você vai comer no café, almoço e jantar. Ou seja, três refeições por dia. O seguinte, cardápio. Não vai ser a vida inteira. Ah, Daiane, mas você sair tem que ser individualizado. Eu sei. Eu sei que dieta é uma coisa personalizada. Tem que ser individualizado. Mas nem todo mundo tem dinheiro para ir no nutricionista. Então, isso que a gente criou foi para dar uma mãozinha. Enquanto o cara não vai no nutricionista. Então, seria mais ou menos assim. Café da manhã, dois ovos cozidos e metade de uma fruta. E um cafezinho com canela, sem açúcar, sem nada. Então, pode ser meio laranja, um pedacinho de mamão papaya. Pronto. Esse seria o café da manhã. Simples, barato, não tem nada de mais. Sem sofisticação, sem aveias em flocos. Não, não tem. É só isso mesmo. No almoço, um pedaço de batata doce, ou inhame, ou mandioca, também conhecido por aipim, ou macaxeira. Um pedaço médio. Mas nada de ficar contando calorias, balança. Não. Um pedaço médio. Não precisa ser uma coisa gigantesca. E ali, mais verduras, mais uma proteína. Ou seja, um carboidrato, como o inhame, batata doce ou aipim, mais verdura, mais uma proteína. Essa proteína é um tamanho que caiba na palma da mão. Pode ser peixe, frango, carne vermelha. Pronto. E no jantar, um prato de salada, com uma porção de frango ou peixe. Pronto. Aí daí, o ovo. Ah, o ovo é o coringa. Qualquer hora do dia que você sentir fome, coma o ovo. Então, deu três horas da tarde, você acabou de almoçar. Pai, eu tô com a fome. Então, você pega um ovo e come. Como, daí? Você pode comer poché, mexido, frito. Contanto que frite, de preferência, em último caso, na manteiga guia, no óleo de coco. Mas o ovo vai ser o coringa. Então, o nome dieta do ovo é pra você usar o ovo como coringa. As pessoas, quando têm fome, elas vão na geladeira e querem o mais rápido. Elas querem o carboidrato. Elas querem um pedaço de bolo. Elas querem um biscoito. Elas querem um... Então, o ovo dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é muito fácil. Mexe ali, pega o ovo, mexe ali. Eu costumo usar muito ovo quando eu tô com fome. Pego dois ovos, quebro, mexo, jogo chia, ou então jogo farinha de linhaça, come. Ali, toma um copo d'água. Você tem que aprender a se enganar. A colocar comida na sua barriga que encha o bucho. Então, o pessoal fica... Ah, mas não. Coma comida que enche o bucho, que tem um valor nutritivo bom e que passe sua fome. Pra você não comer coisas que vão te engordar, que vão dar pico de insulina pra disparar a insulina e você engordar cada vez mais. Então, essa é a dieta do ovo. Então, eu desafio a quem estiver aqui agora a testar essa dieta em casa por duas semanas. A média de que as pessoas entraram em contato comigo, desde que eu fiz esse vídeo, é de em torno de 3 a 5 quilos por... em duas semanas. Ou seja, se você fizer direitinho isso, é possível que você perca em torno de 3 a 5 quilos em duas semanas. Ô, louco! Já é. Muito bom. O pessoal tá escutando. Então, já começa, começa essa dieta, começa a reajustar, você tá na quarentena, começa esse ovo, a gente acabou de falar, começa essa dieta de ovo. Na verdade, não é só ovo, é ovo com a coringa. Você tem uma dieta saudável. E não adianta você, falando tudo certinho, comer tomando Coca Cola, comendo açúcar, comendo coisas que não é comida, não é alimento. Isso vai fazer muito mal a saúde. Ou então, não faz o exercício, tem tudo junto. Tem essa ideia de pessoa, quando tá com fome, levanta, ataca a geladeira, come aquilo que tem, não é? Isso é mais perigoso. É bom que você tenha uma setinha de ovo cozido, não é? Ataca sozinho, você já come. É como um lanche, não é? É muito boa a ideia, muito bom. Muito legal. A gente vai continuando. Já pode ter cozido, né? Já pode estar cozido, ótima sugestão. Exato. Estamos com 2.889, quase 300 pessoas assistindo. Estamos com quase meia hora, 28 minutos, muito bom. Deixa eu olhar, aqui tem gente doando 50 reais, 14,99. Muito obrigado. Deixa eu ver essa pessoa. Doutor Kiko do Bem canal. Kiko do Bem, é seu amigo, né? Muito obrigado, Kiko. Esse cara é um homem de Deus, viu? Um cara muito bom. Muito bom, muito bom. Agradecido. Muito obrigado. Tem essa, Cicília Greenberg. 15 reais, muito obrigado. Beijos. Vamos abordar mais? Depois a gente escolhe algumas perguntas. Eu vi uma coisa que é interessante. Porque a gente tá falando a mesma coisa. Você também fez um vídeo. Deixa eu ver se a pessoa ainda está aqui. Está perguntando, parabéns, parabéns a nós dois. Que pessoa perguntou? É sobre ácido fólico, porque eu vi, você também fez um vídeo. Dessa de vitamina de rejuvenescimento. Esse ácido fólico. Metilfolato, folhas verdes. Será que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Para mim, o público que eu falo sempre fala, ácido fólico melhora a memória, divisão celular, pele, cabelo ou unha, retardo do envelhecimento. Ninguém precisa ficar velho. A pessoa, todo mundo pode envelhecer, mas ninguém quer ficar fólico, tem um bem estar, renovação celular. E, felizmente, você também apoia essa ideia. Eu vi que você faz um vídeo completinho. É uma admiração. Os seus vídeos são muito bem feitos. Bonito, clean. E sempre, para as pessoas que assistem o seu vídeo, é um livro. Você já tem todas as informações prontas. Não tem mais dúvidas. Eu faço um vídeo rapidinho, normalmente, fórum aqui, fórum ali, jogam. Alguns vídeos que eu fiz, ninguém sabia como que eu chamava. Eu fiz uma coisa para a coluna. A pessoa falou, mas o que é esse cara? Eu não falei o nome. Você não falou o nome, não? Eu não falei o meu nome. Eu coloquei vídeo falando como tinha uma menina grávida há 16 anos. E pedindo ajuda no comentário. E está com dor de coluna e não pode tomar remédio. Aí eu fiz um vídeo e falei, olha, aperta a mão aqui, aperta assim. E isso melhora, chama aquela pessoa. Mas eu não falei quem eu era, que canal que era. Mas é o começo, foi no começo isso. Doutor Peter, quando eu comecei meu canal, eu não pedia ninguém para se inscrever. Eu fazia porque eu gostava só. E aí meu irmão foi e disse, Dayana, tu tem que pedir para o povo se inscrever, que muita gente não sabe nem para que é. Está ali, não sabe. E os meus vídeos andavam no WhatsApp, mas ninguém se inscrevia no canal. E você tem um vídeo muito bom de ácido fólico, um vídeo melhor do que o meu, inclusive, muito melhor do que o meu. Então, o grande problema do ácido fólico é que as pessoas acham que é impressionante. Existe um mito, é popularmente conhecido, que o ácido fólico é assim, eu vou usar quando eu quiser engravidar. As mulheres pensam isso. Não, vou tomar ácido fólico, vou comprar na farmácia, porque eu quero engravidar. Como se o ácido fólico fosse uma pílula mágica para engravidar. E esquece todos os outros benefícios, né? E que ajuda no processo, ajuda a tornar a mulher melhor e mais aberta e mais fértil, ajuda. Mas não é só isso. Porque como as pessoas passam o ácido fólico para proteger a formação do feto nos primeiros meses, do sistema neurológico, aí as pessoas criaram essa ligação. Mas o ácido fólico é muito mais do que isso, né? Ajuda em todas as áreas. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando de ácido fólico. Mas, principalmente, ajuda na proteção da replicação das células. É como se fosse um fiscalzinho. Opa, essa tá errada, essa tá certa. Essa tá errada, essa tá certa. E é um protetor. E eu costumo, juntamente, eu costumo muitas vezes, quando eu prescrevia, quando eu atendia, eu prescrevia na forma do metilfolato sublingual, né? Prescrevia dessa forma. Mas eu acho que tem que estar incluso em toda prescrição de todo médico que vai fazer o metilfolato, assim como a metilcobalamina. Tem algumas coisas que são básicas. Assim como a vitamina C, como a vitamina D, como o ômega 3. Claro que se você puder ter tudo na alimentação, seria maravilhoso. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Você tá falando, eu tô colocando alguma pergunta, você já respondeu. Colocando na tela para ver, a pessoa fala qual é a melhor maneira, você já falou, metilfolato, né? Vamos iniciar algumas perguntas? Para você não ficar muito tempo preso. Aqui tem muitos comentários, muitas pessoas, zumbidos, não sei o que fazer. Acho que tem uns vídeos, pessoal. Deixa eu ver uma pergunta para você. Depois você vai me dever uma visita no meu canal, viu, doutor Pito? Vou sim, vou visitar. Eu quero aprender a fazer isso aí que você tá fazendo, para poder lhe chamar lá. É um negócio simples, é um negócio do StreamYard. É, eu vi. É, tem uma água de marcas gratuito. Não precisa fazer nada. Aí você clica no pergunta, ele parece, tem aquele, já deu o leite, a oxitocina. Você vai responder? É, a oxitocina é o hormônio do amor, né? Digamos assim, muito produzido quando, principalmente produzido quando a mulher, a mulher tem bebê. Então aquela tempestade hormonal, a oxitocina tá inclusa, né? E a oxitocina é um hormônio que ajuda nas contrações uterinas, até pra ajudar ali a expulsar a placenta. E ajuda também na produção do leite. O bebê, quando ele tá ali mamando, né? Na sucção, ali é produzindo a oxitocina. E a oxitocina, ela te dá um bem-estar, uma tranquilidade, uma amorosidade. Então, quando você abraça alguém, você se sente mais tranquilo, porque você tá produzindo a oxitocina. A oxitocina também pode ser sintetizada pra você usar sublingual. E ela ajuda, nesse caso, tem algumas indicações, como, por exemplo, pra melhorar libido, pra melhorar o desejo sexual meia-horância da relação, pode dar uma melhora na performance. E também em ataques de pânico, fobias específicas. E também tem bons resultados no uso pra pessoas com autismo e instabilidades de problemas com associabilidade. Então, a oxitocina é uma boa... Um hormônio de amor, né? A pessoa falava que é o hormônio de amor. Eu vi um médico que fez a cirurgia, ele fez a cirurgia do ovário. E aí começou até, muito seguro, vaginal, começou a usar a oxitocina, aquela de espirina nasal, né? Que inicialmente usava pra mulher ter leite. Deu um muito bom resultado, eu acho que fez um vídeo. Tem mais perguntas. Pessoal, traz perguntas. Quem não se inscreve, se inscreve no Taian Siebra. Seja membro, coloquei a descrição desse vídeo. Você não se inscreve no meu canal, se inscreve. Desafio você, faz uma conta no Google, se inscreve nesse canal. É uma chance que você não pode perder. Pergunta da Taian Siebra. Essa chance é um cara, é um fera. É um fenômeno. Você não pode deixar ele escapar facilmente. Chama sua tia, seu tio, suas amigas. Estou aqui com 2.800. Vamos chegar a mais pessoas. Gente, pergunta. Então tem mais uma pergunta. André Luiz Melo. Vinagre da maçã orgânica, substituir o limão? Não, não, André Luiz. Não substitui. São duas coisas diferentes. O vinagre de maçã vai ajudar o processo do limão. Então o vinagre de maçã é muito bom, principalmente para pessoas que estão com excesso de insulina, com picos de glicose. Vai ajudar a controlar isso aí. Então não uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você pode até usar os dois juntos, mas não vai ser a substituição, não. Muito bom. A gente ainda está vendo uma pergunta para você. Como você faz uma pessoa emagrecer mais rápido? Tem outra pergunta. Que é minha. O açafrão. Que tanto fala, quando eu chego no Brasil eu não sabia o que era. Eu nunca tinha visto na China. E quando eu fiz o arroz todo amarelo, eu falei, mas o que é isso? E em Recife, a gente usava muito tempero baiano. Quando eu fazia aquela moqueca de peixe, moqueca de carvalho, tinha muito curry. Eu não sabia o que era. Eu falei, nossa, mas o que era? Tem um cheirinho bom. O negócio que a pessoa usava muito. E depois que eu vi que era David Servan-Schwebert, aquele médico francês. Fez uma pesquisa, teve câncer de cérebro. E começa a vir essa açafrão. É o cúrcuma. É um anti-inflamatório. Então, gostaria que você falasse dessa maravilha. Vamos falar assim, um anti-inflamatório natural. A cúrcuma, o açafrão, tem o princípio ativo, a curcumina. Então, o açafrão, além de ser delicioso, de você poder usar no seu alimento. Em vez de estar usando temperos artificiais. Porque depois que a gente começa a cozinhar, eu acho que todos devem preparar seus alimentos. Quando você começa a preparar seus alimentos, a cozinhar, você começa a entender o valor e os benefícios de cada alimento. Então, a cúrcuma é maravilhosa. Então, é claro que se você não cozinha, você pode usar em jejum, por exemplo, a cúrcuma. Mas quais os principais benefícios? Eu poderia citar muitos aqui, mas a cúrcuma, ela pode ajudar. Primeiro é aquele pozinho amarelo. Você pode comprar a raiz ou o pozinho. Muito cuidado. Compre no local de confiança, porque você às vezes vê uma coisa muito amarela e ali tem corante. Então, tem que ter muito cuidado. Saber onde é que você está comprando. Eu vejo aqui, depende do solo também. A cúrcuma aqui onde eu moro, no Ceará, quando é orgânica, ela não é tão amarela. Ela é um pouquinho mais escura, é um amarelo tendendo a um verde escuro. Não é aquele amarelo aberto demais, não. Mas assim, a cúrcuma, ela melhora as dores pelo corpo. Então, pessoas que têm artrite, artrose, fibromialgia, tudo isso pode melhorar. Claro que não é um remédio que você toma hoje e já sente. Não é veneno? É aos pouquinhos. A continuidade do dia a dia. Melhora a saúde do coração. Ajuda na proteção contra infarto, contra angina. Já que ele é anti-inflamatório e as doenças obstrutivas arteriais têm um componente inflamatório. Aliás, quase toda doença corporal tem um componente inflamatório. Ajuda a potencializar as funções cerebrais. Então, a pessoa que usa cúrcuma, ela tende a ter um estado de atenção maior. Ela tende a ter uma memória melhor. Ela previne o surgimento de alguns tipos de cânceres. Ela ajuda. Pessoas que começam a usar cúrcuma, elas começam a precisar de menos injeção de anti-inflamatório nas articulações. Olha, o que eu vi de pessoas e senhoras idosas, acima de 70 anos, obesas, que iam no meu consultório constantemente pedir injeção de corticoide para artrite, e a gente foi aos pouquinhos substituindo por cúrcuma, não só cúrcuma, cúrcuma, gengibre e ômega 3. Era um número absurdo. Essas pessoas foram reduzindo a quantidade, a frequência de injeção. Ajuda também a melhorar a digestão. Ajuda a melhorar o corpo. Parece mágica. Ajuda no processo de emagrecimento, já que o obeso é uma pessoa infanada. Então, vira uma mão na roda. Porque ele começa a desinflamar e começa a emagrecer. E quem começa a emagrecer, começa também a desinflamar. Então, é um ciclo do bem. Como que faz uso? Quantidade? Ótimo. Como as pessoas não têm o hábito de cozinhar, nem todo mundo cozinha, porque isso você pode usar no alimento. Mas eu, particularmente, gosto, quando você cria o hábito, a disciplina de ter como remédio. Então, aconselho que as pessoas que não se lembram muito de fazer isso, pegam em jejum, pegam um copo d'água, água morna de preferência, e colocam ali, mais ou menos, meia colher de sobremesa de cúrcuma. Coloca, mexe e empurra pra dentro. Então, eu, particularmente, se eu não fizer isso, geralmente eu esqueço. Nem sempre sou eu quem cozinha aqui em casa, então, às vezes eu esqueço. E outra indicação muito boa, que você percebe assim, a olhos vistos, uma pessoa que começa a se alimentar e a usar cúrcuma, é o combate à acne. Porque também termina sendo a doença inflamatória. E a acne é um sinal de como tá teu corpo. Muitas vezes, o teu rosto, a tua pele mostra, olha, eu não tô bem. É um grito do corpo através da pele. Então, a cúrcuma tem muitos benefícios. E você só tem a ganhar se você faz isso em casa. A minha próxima experiência, eu fiz uma conserva. Eu plantei açafrão no quintal. E saiu muito. Eu fatiava de fininho e, junto com gengibre, metade gengibre, metade açafrão, combinado de maçã, fiz uma conserva. Aí, eu comia duas fatias cada, cada refeição. Duas fatias de gengibre, duas fatias de gengibre. Nunca mais sentia dor nenhuma. Na vida, você nem dói, nem... É uma disposição, é uma... Se você não comer, parece que está faltando coisa. Aquela potinha, eu vou pegar... E eu coloco três coisas. A pimenta, que eu vou sempre comer. Também curtido no vinagre... Maçã, não é? Pimenta vermelha, cúrcuma, açafrão e gengibre. Eu fiz um vídeo dessa conserva. Quem quiser procurar no meu canal, talvez... Futuramente, eu vou colocar um link aqui, para você clicar e ver essa maravilha. Isso se tornar uma tradição. Na China, eu não tenho certeza se tem ou não tem a cúrcuma. Açafrão. Mas, a planta é parecida com gengibre. São muito parecidos. Tinha uma história, o Confúcio, é um grande filósofo, educador da China. E ele viajava pela China, dentro da China, são sete países. Ele viajava pelo mundo, são sete países. E que ele comia de doações. Cada dia uma família que recebia, e comia. Ele não comia se não tivesse gengibre. Hoje seria... Eu não comia mais se não tivesse gengibre e açafrão. Todo dia. Se eu estou fora, em algum lugar, comendo, e eu sinto falta. Eu preciso voltar à minha casa, comer o açafrão. É uma... Costuma tão rápido, né? Pois é. Quando você cria uma consciência... Rapidinho, você costuma. Você não larga mais fácil. E aquela história, não acredite na gente. Vá fazer, né? Faça, experimente. Experimente. Experimente, você vai gostar. Tem um sabor forte, e não é ruim. É um sabor... O gengibre é a mesma coisa. Agora eu estou fazendo, nessa época de coronavírus, eu estou usando o alho todo dia como um comprimido. Pega um dente de alho, pico. Dependendo do tamanho do dente de alho, ele quase que enche a mão. Ah, mas não é gostoso. Rapaz, é tão rápido. Você toma tão rápido aquilo ali. Remédio nenhum é gostoso. Então, agora o cu como é gostoso. É, estamos com 3.030 pessoas ao vivo, 44 minutos. Tem mais uma pessoa, se você quiser ver, a Gabriela Lemo, estou com 20 reais, muito obrigado. De coração, para apoiar o canal. Vou comprar o refletor. Aumentar a iluminação. É o meu que está muito iluminado. Eu acho que eu estou muito claro aqui também. Eu acho que a sua luz está boa. A minha está um pouquinho escura. Você tem a experiência de usar o própolis? Eu costumei usar assim, uma água com limão, meio copo de água. Aí eu pego um própolis, coloco 40 gotas, eu coloco um pouquinho de vinho, põe no café, tudo junto. Eu tomo café, coloco um pouquinho de vinho no café no dia de frio, e põe 40 gotas de própolis, 50% toma aquilo, parece que sai um foguete. Mas aí, não é gostoso, não é? Não, não é gostoso não. Você toma como remédio, não é? É, toma um remédio. Então, como se tem gripe, se está com respiração ruim, dor de garganta, aquilo, é uma dose saindo na hora. Normal, quando você não toma café, eu pego água com limão, meio copo, e 40 gotas de própolis. No máximo, toma duas, é uma sessão, uma vez só. Aquilo é muito forte. Eu acredito que a gente não pode experimentar, falar, não é? Não tem prova científica, se a gente encontra coronavírus. Mas aquilo, é um sessão de remédio. Porque eu descobri que 10 gotas, 20 gotas, é muito pouco para ser humano grande. Nessa 15% de própolis, quando você chega a 40 gotas, e aquilo dura uns 10 minutos, a descondiciona, dor de cabeça, some, some. É um negócio impressionante. Não sei como é a sua experiência. Vou fazer um teste. A minha experiência com própolis, na verdade, não é muito na ação aguda, do processo. Eu utilizo diariamente, 20 a 30 gotas, mas eu uso geralmente no pós-treino. Mas não é que eu queira pós-treino, porque é a hora que eu escolhi para usar. Eu uso junto de um pool de aminoácidos essenciais que eu mando manipular. Aí, para poder lembrar, eu misturo a aminoácidos essenciais com o própolis e com a maca peruana. Dê uma misturada igual. Muito bom. Então, vamos desafiar esse ebro, vamos discutir o segredo dele. Eu vi vários poucos. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa também. Doutor Kiko do Bem, dou mais de 20 reais. Muito obrigado. O pessoal escreve, doutor Kiko do Bem, canal. Saúde perfeita. Kiko do Bem, canal. Saúde perfeita. Pessoal, se inscreve. Muito boa a participação. Eu vi várias suas fotos com aquela barriga trincada. Qual é o segredo? Consegue? O cara, o talento toca, canta e tem a barriga trincada. Na verdade, nessa quarentena, doutor Peter, eu vim... Eu antes tinha barriga grande. E eu passei de barriga... A primeira coisa é você... É assim. São estágios. Você vai de um estágio de ter barriga grande. Não barriga. É o primeiro estágio. Então, quem tem aqui que tem barriga, pensa assim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar de ter barriga. Segunda etapa é trincar o abdômen, se quiser. Então, o que eu fiz foi melhorar a minha dieta, fazer o que a gente já fala, comer muito pouco carboidrato, fazer exercício físico diário, beber pouco. Ter uma vida regrada dá para ficar sem barriga. Agora, para chegar na barriga trincada, tem um preço mais alto. Esse preço mais alto, eu resolvi pagar mais agora na quarentena. Eu comecei a rever meus conceitos e eu pensava... Pai, eu falo tanto de saúde, eu preciso ser um exemplo do que eu falo, mas por que eu não estou com essa barriga tão trincada ainda? O que é que está faltando? E aquilo virou um desafio para mim. Eu preciso secar isso aqui para mostrar que é possível, para dar exemplo para os meus seguidores. Então, aí eu percebi o seguinte, que se eu começasse... Eu antes tinha um dia chamado dia da porcaria, que era o domingo. Todo domingo eu comia o que eu queria, que eu gosto muito de comer besteira. Eu acho bom. Eu evito, mas acho bom. Não vou mentir. Só que aí eu fiz o seguinte. No domingo, eu agora só como duas refeições não saudáveis. E o que é não saudável é comer um pão de manhã, um pão francês de manhã. Na hora do almoço, eu como arroz. As pessoas pensam que é uma coisa absurda. Não, eu exagero em algumas coisas nesse dia de domingo. Como muito arroz com, às vezes, fritura. Independente. Não tenho regras nessas duas refeições. Outra coisa que eu fiz é que eu fazia jejum intermitente duas vezes por semana. De 18 horas. E agora, hoje em dia, eu estou fazendo todos os dias jejum de 12 horas. Que é muito fácil você comer às 6 da tarde e comer às 6 da manhã do outro dia. É muito simples. E agora eu estou fazendo três vezes por semana jejum de 18 horas. Então, estou gastando menos. Estou perdendo menos tempo. E aí, deu uma trincada no abdômen. Tem muito que ainda melhorar. Mas, enfim, também eu tirei a bebida alcoólica. Eu tomava uma taçazinha de vinho todo dia. Uma a duas taças. E aí, eu tirei. E eu só estou usando o vinho agora. Duas vezes por semana. Uma coisa bem mais... Então, isso aí já deu uma... É mais ou menos. Fora esse exercício físico todo dia. Só não no sábado e domingo. Mas, sábado ou domingo, eu ando mais ou menos uma hora e meia, duas a cavalo. Aqui, a gente tem esse privilégio no sítio. E o cavalo, ele, quer queira ou não, é um exercício que movimenta muito aqui o core, a cintura. Então, você tem que manter o equilíbrio ali. No começo, é mais complicado. Mas, agora eu tenho uma pergunta para você, da Marli, não é, Doutor Pinto? E eu quero saber também. Eu estou aproveitando. Você quer saber? Agora, eu quero saber o seguinte. E essa pele aí? Como é que faz isso aí, Doutor Pinto? Além de... Fica aí. Eu estou aproveitando muito para mim, estou perguntando para você, estou deixando o povo perguntar. Aqui é muito gostoso. Chegamos 50 minutos, daqui a 10 minutos a gente vai encerrar, estou aproveitando muito. É tão gostoso. Eu esqueci de estar no vivo. A gente está conversando, conversando entre nós dois. E há muitas perguntas que eu queria saber. Olha, Marli Menino. Então, a pele, eu melhorei muito a pele de ácido fólico. Eu continuo tomando o ácido fólico de endorfolim. Eu tomo ácido fólico junto com a vitamina B12. Como eu parei de coque carne, mais de 20 anos. Eu estou voltando a comer ovo e peixe. Mas, a minha vitamina B12 não está suficiente. Quando você usa ácido fólico, ele gasta mais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o Netflix, aquela injeção. Eu dou 3 injeções, tipo o Cidoneurin. B1, B6 e B12. 3 injeções por ano. E o resto eu tomo ácido fólico. Tomo endorfolim. Já há uns 5 anos. A partir de 2015, eu tinha muito cabelo branco. Ainda tem párpula branca. E ainda tem pouco, pouquíssima coisa, mas... Ele não só melhora o cabelo. Puxa, melhorou muito a pele. Pele, unha, aquilo. Outro dia, eu estou puxando a minha pele e falando com a minha filha. Eu falo, putz, só eu estou achando que estou melhorando a pele, estou rejuvenescendo. Aí, minha filha olhou e falou, pai, putz, você está melhor que 10 anos atrás. Você está rejuvenescendo. O que está acontecendo? Eu falo, mas você está falando de verdade? Se você está falando, então é. Eu coloquei uma idade virtual. Eu coloco 30 anos de idade. Faz exercício físico, exigir como 30. Não está trincando barriga, mas eu me exijo. Como 30, eu não fazia muito exercício. E mentalmente como 30. Hormonalmente. Então, essa idade virtual faz com que você tenha uma competência biológica. Tinha uma idade biológica. Não interessa que ano que eu nasci. Eu tenho 58 anos, mas eu estou me exigindo como 30. Então, com o ácido fólico, parece que eu vi uma pesquisa que ele melhora a prolongar telômero. Será que o meu telômero está prolongando? O Sangão fala que tem um programa para medir. Eu quero participar para medir esse negócio. Mas, o que eu sinto? Cada vídeo antigo, eu fico mais velho. Agora eu estou mais jovem. E o paciente quando chega, fala assim... Nossa, sua pele está muito melhor. Ontem, eu conversei com um paciente. Ela estava na fila da Receita Federal e com muita dor. Tinha um cara que falou, atendente... Falei, menina, você precisa assistir o vídeo do doutor Peter Liu. E você vai melhorar muito a saúde. Ela assistiu um ano e está muito melhor. Ontem, eu atendi ela. Estava contando o doutor. Eu falei assim, mas você está mais jovem do que eu tinha visto. Parece. Eu falei assim, mas essa pele não é minha. Não é possível. Eu falei assim, será que a câmera que interessa? Eu olhei no espelho, perguntei à minha filha. Eu falei, você... Aí eu vi uma foto com meus amigos da infância. Meu irmão, meu irmão tem 8 anos mais novos que eu. Aí chega a minha casa, a pessoa fala, não, você é mais novo que ele. Ele tem 50 anos, eu tenho 58. E todos achavam que ele era mais velho. Eu era mais novo. Eu falei, não, aceito. Estou rejumanecendo. Está vendendo essa ideia. E ainda tem quem fala que não existe a terapia anti-envelhecimento. Existe. Você fazendo algumas atitudes, você pode no futuro... se parecer mais jovem do que... Claro, que você não vai voltar a ser o mais... Mas hoje, seguramente, você está dizendo aí que está melhor do que há 10 anos atrás. Então é assim. E eu achei legal a sua fala de a gente se colocar, ter uma idade virtual e se cobrar. Não aceitar algumas coisas. Sabe, doutor Peter? Por exemplo, eu não aceito um joelho doer você... Porque tem 50 anos, tem 40 anos, 30 e se... Ah, é normal o meu joelho doer e eu não poder me abaixar. Não, cara. Não aceite isso. Então, tente... Não aceite. Não aceite que é normal você não conseguir fazer flexões. Não, porque eu estou com 60 anos. Não posso mais fazer flexão. Não, doutor Pilates, né, o Joseph Pilates fez exercício até, sei lá, 80 anos. Não sei por quanto ele morreu, quantos anos ele morreu. Mas a gente tem que ir viver bem até enquanto viver, né? Ó, tem mais pra você. Achei que você volta. Doutor, assiste hoje o vídeo dos vocês dois sobre põe o frio para a imunidade. É uma época boa para adquirir esse novo hábito levando enquanto nossa situação atual? Eu faria. Eu faria, inclusive. Eu tenho uma experiência, eu acho que no vídeo que eu fiz, o meu vídeo eu fiz... Eu não sei como foi o seu, doutor, mas o meu eu fiz na prática. Eu enchi a banheira, fiquei de sunga, sei lá, pulei na banheira com gelo. Eu tinha esse hábito. Eu também aprendi com o Tony Robbins a fazer isso. E eu usava muito nos meus eventos presenciais, onde eu precisava dar um reset. Eu precisava reestartar, começar a criar energia de novo. Então, de manhã, quando eu acordava do evento, eu fazia uma noite inteira, um dia inteiro de evento. E no outro dia eu tinha que fazer de novo. Então, eu fazia o banho com choque térmico. Eu acho excelente. Eu só acho que tem que ter cuidado pessoas com problema de pressão alta, pessoas com arritmia, pessoas com ataque de pânico, que é uma descarga, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo esses dias, até o roteiro já pronto, sobre 10 mentiras que as pessoas ainda acreditam, né? Então, se tomar banho e for por frio, a boca vai ficar torta. Se comer frio, você vai dar um problema. Então, tem muita coisa que as pessoas acreditam. Porque se almoçar e tomar banho, morre. Se comer manga com cachaça, morre. E assim, o choque térmico, eu acho que... Não sei a sua opinião, mas eu acho que é uma boa opção para quem... Para dar um... Eu vi que o Tony Joab, ele mergulha naquela água gelada. Eu fazia isso quando eu estou cansado. Antes de qualquer coisa, trabalhando o dia inteiro. E tem algum evento, eu tomo banho gelado, eu levanto o banho gelado. Quando eu for no Porto Alegre, eu tomei banho gelado, 5 graus... É normal. A imunidade aumenta quando você consegue aquecer o corpo mais rápido. Quando a gente tem febre, a gente mata bactérias, vírus, pela temperatura. Então, o quão mais rápido que você aquece, você tem mais reação imunológica, mais dinâmica. Então, é essa que você melhora a circulação, melhora a oxigenação. Aquelas pessoas falam que o choque térmico faz mal. A água não faz mal. O choque térmico dá água. Põe quente, frio, sal, não faz mal. A molécula da água é pequena. H2O é o tamanho de um oxigênio. Agora, o ar. Aí é grande. Quando você tem o polo todo aberto, calor, entra o ar frio, aí sim. O CO2, NO2, oxigênio, tudo é duas vezes maior. Então, quando você fecha com a água, o frio não entra mais. O ar, eu tratei com muita gente que tem paralisa facial. O ar intoxica o nervo. Agora, água não. Então, você mergulha naquela água gelada. A pessoa tem que acostumar, tem que ter a circulação boa para promover esse termogênese. Tem que tomar gengibre, cúrcuma, para ter essa... Mas, todo mundo, na verdade, consegue entrar na água gelada. Porque quando você faz aquela contração arterial, você cria um calor infernal. Nesse calor, é dó de flash, de climatório. Quando a mulher entra na menopause, qualquer um cria aquele calor instantaneamente. É um espasmo arterial. Então, quando você entra na água gelada, você produz o mesmo calor. Todo mundo é capaz de produzir nesse calor instantaneamente. Quando o cara falou para mim que o banho frio... Quando eu cheguei no Brasil, o cara é um chinês. Ele falou, Peter, tomo banho frio, eu nunca mais pego gripe. Eu falei assim, eu baixei um livro. Eu falei, isso é absurdo. Segundo sei lá o que. Teoria sei lá o que. Não pode. Eu falei um monte. Ele falou, experimenta. Você já experimentou? Depois, você me fala. Aí, eu experimentei. Depois de 3 meses, eu encontrei a cara de novo. Eu falei, cara, foi a melhor coisa que eu encontrei na minha vida. Nunca mais larguei. Quando eu tomo banho, minha namora falou, amor, pode usar choneiro. Pode ligar a água quente. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero água quente. É frio, é gostoso. Eu chego na China, tomo banho quente. Aí, um dia que eu esqueci de ligar a placa solar no prédio. E saiu a água gelada. E lá foram 16 graus negativos. Aquela água caía no meu corpo. Ele queimava, parece 50 graus positivo. Parece quente. Eu não sabia que... Você não sabe mais, não sente mais. A gente sente calor, parece que está queimando. Eu falei, desde a China, eu tomei água gelada, tomo banho frio. Então, essa é a parte daí, os 20 anos atrás. Eu lembro exatamente. Nunca mais pegou gripe. E não cansa mais. Aí eu fiz mais uma coisa para recapitular a energia. Rito tibetano. Para quem não me conhece, procura no site, no meu canal. Rito tibetano. Eu extraí esse negócio em 2014. Em um livro que se chama Funches da Uventude. O autor é Peter Kelder. O cara está escrevendo que ele só gira. Parece uma turbina. Você cria uma energia. Então, parece que cria energia da mitocôndria. Travessando 3 membranas. Pela eletricidade. Então, você cria um ATP instantaneamente. Você cria energia muito rápida. Então, trabalha o dia inteiro, faz um rito tibetano, toma um banho gelado, você sai novinho. Você acabou de levantar de manhã. Chegou aquela sensação e fala assim, eu não canso mais. A pessoa fala, cara, mentira. Como que você não cansa mais? Qual a história dessa? E realmente você consegue produzir energia celular. O nível celular. Então, cara, você não cansa mais. Eu falo, ensino um monte de gente, mas a partir de hoje eu não canso mais. Tinha um cirurgião plástico, que eu vim com 62 anos. Ele falou assim, mamãe, eu não canso mais. Sabe quando a mãe tem? A mãe tem 87. Meu paciente. A mãe ensinou o filho. O filho é cirurgião plástico, trabalha o dia inteiro. Chegou lá e falou, não canso mais. O que eu faço? Cheio de energia. Isso é maravilhoso, né? Sem contar que você é evitando banho, tem gente que toma banho quente, fica saindo aquele vapor daquela água, né? Aquele vapor rico em flúor, rico em cloro. Tudo isso aí vai pra sua tireoide, vai competir com o iodo. Você termina tendo hipotireoidismo devido àquela inalação de gases. Então, banho morno exagerado pode até te engordar. Porque você pode se tornar uma pessoa com problema na tireoide. E tá aí um dos segredos dessa pele também é banho frio direto, né? Olha, chegou. Eu queria ficar o dia inteiro conversando. A gente podia fazer, mas não dá. A gente combinou uma hora, então... Aqui eu agradeço a sua presença. Eu sou seu fã. Muito obrigado pelo prestígio que a gente tem hoje no meu canal. Quem não está inscrito no canal, está em sepa. Se inscreve. Quem não se inscreve nem, se inscreve nem. Mas, muito obrigado. Você é o número um do youtuber, médico youtuber, né? Do médico youtuber de saúde. Então, é uma grande honra. Realmente, eu me sinto lesiondeado. Muito honra. De ter a sua presença no meu canal. E aqui eu agradeço também as pessoas que assistiram, que vieram. Deu prestígio hoje. Ficaram com a gente mais de uma hora. Deu 3 mil pessoas. 3 mil 12 pessoas. Eu acho que a pessoa continua procurando na quarentena. Continua ter sua saúde. Aqui é um grande mito da internet. O cara, o grande médico profissional. Você vai ter muito que beneficiar, que aprender, né? E vamos encerrar aqui mesmo. Muito obrigado, Pito. Obrigado a todos vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu sou só um trabalhador da internet. Me sinto muito feliz com suas palavras. Mas, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E a você que me convidou pra cá. Me deu a oportunidade de conhecer mais de perto. E de aprender muitas coisas hoje com você. Fique com Deus. Todos vocês. Muito obrigado. Fica com Deus, pessoal. Tudo de bom. Vamos encerrar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.